Deputados, boa tarde, sejam muito bem-vindos aqui ao Visão CNN. Deputados, da semana passada para cá, tivemos a denúncia do Paulo Marinho, que envolve a operação Furna da Onça. O presidente Bolsonaro afirmando que soube por amigos da polícia no Rio de possível operação de busca e apreensão na casa dos filhos dele. A deputada Carla Zambelli falando em entrevista que governadores estavam sendo investigados pela Polícia Federal, ela já desmentiu isso hoje pela manhã. Como é possível que essas pessoas soubessem dessas operações ou investigações em andamento? Está havendo vazamento sobre operações na PF do Rio? Eu começo então com o deputado Alessandro Molon. Bom, queria cumprimentá-los, queria cumprimentar o deputado Jordi, cumprimentar a todos que nos acompanham pela CNN. De fato, é o que tudo indica. Pela fala da deputada ontem, numa entrevista a uma rádio gaúcha, dizendo que em breve seriam deflagradas operações contra os governadores, chegando a arriscar o nome das operações, e hoje, com a realização dessa operação, tudo indica que tem havido, sim, vazamento de operações para a Polícia Federal. Aliás, isso não surpreende, porque esse era o grande objetivo de Bolsonaro quando trocou Sérgio Moro e Maurício Valeixo. O que ele queria era ter gente na Polícia Federal que desse informações a ele sobre operações contra adversários seus e também que ajudasse a evitar, de alguma forma, iniciativas contra seus familiares e amigos, como ele mesmo admitiu na reunião ministerial divulgada na última sexta-feira. É importante deixar claro aqui, nesse momento, que aqui não se está falando nada contra a operação da Polícia Federal em si, contra o governador do Estado do Rio de Janeiro, ou contra quem quer que seja. Por tudo que foi divulgado, há fortes indícios de que houve crime e todo crime, todo desvio de dinheiro público, seja de quem for, deve ser investigado e punido com todo rigor. Não é disso que nós estamos falando. Isso está certo, está errado esse vazar operações, seja para se proteger Bolsonaro e seus filhos, como ocorreu no segundo turno da eleição de 2018, conforme denúncia do senhor Paulo Marinho, ou agora para avisar que adversários serão objeto de ações. Isso não combina com a Polícia Federal, isso prejudica a ação da Polícia Federal e começa a levantar suspeita sobre um órgão que até agora era respeitado por todos e precisa continuar sendo. Então, as operações devem ocorrer, seja quem for, a quem doer, por outro lado, isso não pode vazar, seja para proteger os familiares e amigos de Bolsonaro, seja para divulgar que adversários seus serão objeto de busca e apreensão, seja lá o que for. Deputado Carlos Jordi, o que o senhor acha sobre suposto possível vazamento de operações da PF? Olha, se vocês me perguntarem se a Carla Zambelli já sabia de uma possível operação, eu vou dizer que realmente sabia, eu sabia, todos sabíamos. E se há algum vazamento, foi um vazamento por parte da imprensa. Isso foi amplamente noticiado nos meses anteriores, nas semanas anteriores, inclusive eu tenho inúmeras reportagens aqui que demonstram isso. Isso era do conhecimento do cidadão, do cidadão comum. Inclusive o Estadão, no dia 19 de maio, semana passada, disse que a PGR pede ao STJ investigações do Rio, Pará e Amazonas. O UOL, 28 de abril, Covid-19, PGR pede ao STJ inquérito para investigar o governador do Amazonas. O UOL, 28 de abril ainda, PGR mira governadores e ordena que estados mandem denúncias à Brasília. Radar da Veja, 8 de maio, o PGR pedirá ao STJ para investigar pelo menos cinco governadores. Esses fatos já estavam sendo amplamente divulgados. Por quê? Óbvio que há ilícitos ocorrendo nos entes federativos, ocorrendo nos estados e nos municípios. Governadores, ordenadores de despesa se aproveitando desse momento de calamidade pública, em que há a questão do contrato emergencial para cometer malfeitos, cometerem ilícitos, desvios na saúde. E, obviamente, que isso é um desdobramento da prisão do Mário Peixoto. Mário Peixoto, que foi preso no dia 18 de maio, inclusive também foi noticiado pelo G1, em que disse que a escuta telefônica mostra o operador de Mário Peixoto, citando suposta negociação entre o empresário e o Wilson Witzel, o Luiz Roberto Martins, que é o operador financeiro de Mário Peixoto, ele demonstra que houve, sim, uma cooptação por parte de Wilson Witzel para fazer a revogação da desqualificação da Unir, que pertence a Mário Peixoto, e assim prestar serviço na saúde de forma superfaturada, com contratos superfaturados, com desvios, e é por isso que o Mário Peixoto está preso. Mário Peixoto, que é aquele que foi indagado a Witzel na campanha presidencial, por Romário, por Eduardo Paes, por a sua ligação com ele, e que é o operador de vários contratos da saúde desde as gestões Cabral, e que Witzel saía pela tangente. Então, já era demonstrado que haveria investigações nos estados que há suspeitas de indícios de ilícitos cometidos com contratos da saúde. Então, não há nada de novo, nada. Inclusive, as tias do Zap, por exemplo, elas podem também estar sendo processadas por vazamento. Bom, deputados, aqui é o Cássio Zeman falando com os senhores. No meio dessa pandemia, estamos aí com dois inquéritos em aberto, um que investiga a possível interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal, e também esse agora, com o desvio de recursos de verbas públicas na área da saúde. São dois inquéritos em aberto, no meio de uma pandemia. Gostaria de repercutir com os senhores, porque o Wilson Witzel veio a público, a gente transmitiu aqui no Visão CNN, dizendo que está sendo vítima de perseguição política, e o presidente Jair Bolsonaro também diz que o Witzel está tentando perseguir a sua família. No meio de tudo isso, temos a Polícia Federal. Gostaria de saber dos senhores. A polícia está sendo usada para fins políticos? Gostaria de começar, então, agora com o deputado Carlos Jordi. É óbvio que não. Como bem disse ali o advogado da família Bolsonaro, a polícia, ela tem a sua autonomia, ela tem feito diligências em todos os estados, todos estamos sujeitos a investigações, todos. Inclusive o próprio presidente. Quando o ex-ministro Moro acusou o presidente de estar fazendo interferência na Polícia Federal, a PGR também mandou fazer investigações da fala do Moro. Todos estamos sujeitos a investigações. A Polícia Federal tem essa competência. Ela não está sendo utilizada para quaisquer que sejam, mas sim para investigar e assim dar subsídios para condenar aqueles que estejam cometendo ilícitos. E o governador Wilson Witzel, é óbvio que ele está no olho do furacão. Sabemos que há uma pandemia e que muitas vezes tem que se tomar medidas e que podem fazer com que hajam alguns erros e até por isso o presidente Jair Bolsonaro editou uma MP para fazer com que aqueles erros que sejam culposos não sejam punidos, mas sim aqueles que são dolosos e também os erros grosseiros durante essa pandemia. O governador Wilson Witzel, ele é suspeito. Ele tem diversas pessoas ao seu redor que são ordenadores de despesa que estão sendo investigados pela Polícia Federal por conta de suportes de desvios na saúde, na corrupção, questões como fraude e licitação. E por isso ele acaba também sendo investigado. Ele não está acima da lei. Ninguém está acima da lei. Ainda os ex-juízes. Por mais que ele possa achar que ele está acima da lei. Deputado Alessandro Molão, a Polícia Federal está sendo usada para fins políticos? Não tenho nenhum indício que me justificasse fazer uma afirmação com essa. Sinceramente, não acho que a Polícia esteja sendo usada politicamente. Não vejo nessa ação da Polícia Federal qualquer motivação política. Acho que há denúncias graves. E acho que o ministro do STJ, que autorizou a operação, deve ter fundado as razões para isso. Quero discordar do deputado Jordi de que todos saberiam que haveria operação da Polícia Federal. O que a imprensa noticiou é que a PGR queria investigar governadores. O que nós falamos é que a deputada Carla Isabel ontem anunciou que haveria em breve operações da Polícia Federal. São coisas diferentes. Agora, isso não me leva a afirmar, seria responsável da minha parte afirmar, que a atuação da Polícia Federal contra o governador é política. Não vejo motivação política nem nesse caso e nem nas investigações que ela faz do filho do presidente. Então, a mesma coisa que o deputado Jordi afirmou corretamente sobre o governador Witzel, de que ele não está acima da lei, de que ele deve ser investigado como qualquer um, como qualquer um que cometa crime ou que seja denunciado deve ser investigado, isso também se aplica ao presidente da República, se aplica aos filhos dele, aos familiares, aos amigos, sobre os quais pesam gravíssimas denúncias de envolvimento com crime organizado aqui no Rio de Janeiro, com milícia de uso de estruturas em casas legislativas para enriquecimento ilícito, de lavagem de dinheiro. São denúncias muito graves. Isso também tem que ser investigado. Não acho que a Polícia Federal tenha agido politicamente nem contra o governador, nem contra o presidente da República. O presidente da República é que aceitou, pela maneira como se posicionar na reunião ministerial, que era fundamental ter alguém da sua confiança na Polícia Federal para que não se ferrasse, uma palavra muito piora, ele disse, amigos e familiares seus. É isso que fica claro da reunião ministerial. E isso é inaceitável. Agora, eu em momento nenhum poderia dizer, não seria justo dizer que a atuação da Polícia Federal, no caso do governador, é uma perseguição política. Não há qualquer fundamento para se dizer isso. Deputados, boa tarde. É Kenzo de Brasília. Eu gostaria de saber a opinião dos senhores em relação, adiante de tantas polêmicas que a gente tem discutido aqui, em relação a possíveis vazamentos de informações, a possíveis interferências na Polícia Federal. Como é que vocês avaliam hoje a credibilidade da corporação da Polícia Federal? E o que pode ser feito para pôr fim a polêmicas como essas? Eu começo agora pelo deputado federal, Alessandro Molon. Por favor, deputado. Bom, eu acho que a primeira coisa é nenhum parlamentar e nem sequer o presidente da República ter acesso a qualquer informação antecipada que seja sigilosa. Ninguém pode saber que a Polícia Federal vai realizar uma operação. Por quê? Porque isso, de um lado, prepara as pessoas criminosas para que se defendam dessas ações. Então, o vazamento de uma operação sigilosa é um crime. Nós estamos pedindo, eu entrei com a representação do Ministério Público Federal, para que investigue esse vazamento. Da mesma forma, como é um crime gravíssimo, o vazamento da operação da Polícia Federal e, ainda mais, a denúncia que fez o Paulo Marinho, o retardamento da operação Forna da Onça, para que se evitasse que isso impactasse na eleição de Bolsonaro. Ou seja, isso tira a credibilidade da Polícia Federal. Não as operações, não a operação que ocorreu hoje. Isso não afeta a credibilidade da Polícia Federal, porque, ao que tudo indica, são muito graves as denúncias e afundadas provas ou indícios, pelo menos, de que a prática de crime é lê. E aí, as pessoas têm que responder. Quem praticou o crime, quem responda por eles. Aliás, eu tenho um projeto de lei já antigo apresentado na Câmara, para tornar mais grave o crime de quem desvia o dinheiro da saúde. Ainda mais num contexto como esse, um desvio emergencial, isso é uma coisa absurda, é uma coisa bizarra, inaceitável. Como é que alguém tem a coragem de, num momento como esse, ter gente morrendo por falta de respirador, de desviar o dinheiro da saúde? É seríssimo. Então, isso tem que ser punido duramente. Isso, a operação da Polícia Federal, não afasta, não afeta a sua credibilidade à operação de hoje. O que afeta a credibilidade é a suspeita de vazamento, a tentativa de controle pelo Presidente da República. A Polícia Federal tem que funcionar isolada, fazer o que tem que ser feito. Nem o Presidente da República tem que saber que, no dia seguinte, um operador, um governador vai ser alvo de uma operação. Seja quem for, seja um aliado, seja um desafeto. Quanto mais autonomia se garantir para a Polícia Federal funcionar como Polícia Judiciária, que está investigando de forma independente, isenta e imparcial, melhor para a credibilidade da Polícia. As operações não tiram a credibilidade dela. O vazamento tira, tem que ser investigado e combatido. Por favor, deputado Carlos Jordi. Bom, eu digo para o deputado Molon que se ele tiver indícios da participação de crimes de quaisquer pessoas que sejam, sobretudo do Presidente, que ele faça representação à PGR, que ele faça notícia crimes à Polícia Federal, porque são denúncias muito graves que ele traz, fala da participação em crime organizado, e ele sabe que são ilações. Nós sabemos que a oposição sempre fala trazendo ilações, essas questões levianas sobre o Presidente da República, querendo, na verdade, desgastar, desgastar o governo, criar uma narrativa, mas sabemos que é uma narrativa mentirosa. Porque se fosse, realmente, eles já teriam trazido provas de apresentar do APGE e até a Polícia Federal para que fossem feitas essas investigações, elucidados esses possíveis crimes. E aí, sim, veríamos, realmente, se há ou não qualquer prática de crime por parte do Presidente da República. E eu digo o seguinte, a Polícia Federal, ela tem autonomia. Isso nós vemos a diversos governos, embora, muitas vezes, no governo Dilma, que ela gostaria de fazer interferências na Polícia Federal. A Polícia sempre trabalhou, seriamente, a Polícia Judiciária da União, que faz toda a investigação desses possíveis crimes. Então, eu acho que nada disso afeta a credibilidade da Polícia Federal. Eu acho que a Polícia tem trabalhado muito bem e, se há um vazamento, que, então, se apure. Mas eu garanto que esse vazamento que está ocorrendo é o vazamento por parte da imprensa. Por quê? Não são vazamentos, são fatos noticiados pela imprensa com relação a investigações da PGR. E a PGR, na verdade, ela representa, ela faz a denúncia para que a Polícia Federal faça as investigações, pois é a Polícia Judiciária, e assim, dando as provas cabais, subsídios suficientes para uma possível acusação e, assim, condenação. O que há foi apenas um relato de uma deputada, como há de todos os deputados. Eu tenho certeza que o deputado Molon, entre os seus pares, conversam que o próximo alvo pode ser o Witzel, porque há uma investigação, vai ser investigado, por conta de todos esses fatos que vêm acontecendo. Não é possível que, nesse momento em que nós estamos vivendo, em que, na pandemia, contratos emergenciais superfaturados, diversos esquemas acontecendo, nós sabemos que a pandemia tem sido utilizada por muita gente mal intencionada, de má fé, para enriquecimento ilícito. E aí, com uma prisão como ocorreu de Mário Peixoto a dias, que não se tenha essa expectativa de que ocorra uma investigação até mesmo do próprio, aliás, de governadores que ela falou. E ela não citou o nome de operação, ela falou Covidão. Covidão é o nome que está todo mundo agora dando para essa possível investigação que vai ocorrer nos próximos meses, e já está ocorrendo, na verdade, que vai fazer toda a investigação desses malfeitos cometidos por gestores irresponsáveis, ordenadores de despesas, que estão se enriquecendo ilicitamente durante a pandemia. E é um nome como o Messalão, como o Petrolão, que o Petrolão foi depois conhecido como a Lava Jato. O Covidão é o nome popular que está sendo conhecido por toda a população. Deputados, boa tarde. É o Yuri Pitta, aqui de São Paulo. Obrigado por estarem conosco. Vou aproveitar mais um trecho da entrevista que a deputada Carla Zambelli deu para a gente hoje mais cedo. E justamente que ela falou das informações que ela tinha a respeito de suspeitas de compras que poderiam ser superfaturadas ou, eventualmente, de desvios, e que ela se sentia com receio de fazer essas denúncias por canais oficiais e que estava recorrendo a denúncias anônimas para o Ministério Público Cidadão, sentindo-se ameaçada e até correndo risco de vida. Pergunto, aproveitando que o deputado Carlos Jordi já adiantou que acredita que sim, é possível se apresentar notícias crime e que um parlamentar tem até o dever de fazer isso como representante da população. Eu pergunto aos senhores. Os senhores sentem que estamos num momento de tal polarização e de tamanha gravidade de ocorrências que a vida de um parlamentar no Brasil ainda poderia estar em risco? Lembrando que a última vez que um parlamentar foi assassinado nesse país, faz mais de 20 anos, foi a deputada CC Cunha do PSDB de Alagoas em 98. Eu queria começar com a resposta primeiro do deputado Carlos Jordi. Olha, eu não tenho dúvidas, porque nesse momento nós não estamos fazendo uma polarização, como você bem disse, que está acontecendo, uma polarização entre esquerda e direita, entre oposição e situação, mas sim entre honestos e corruptos. E todos aqueles que estão em esquemas de corrupção, eles além de terem todo um modus operandi que envolve diversas pessoas, uma cadeia ramificatória de bilhões, como está acontecendo agora na pandemia, envolve muita gente barra pesada. E eu tenho certeza que não é diferente, por exemplo, no Rio de Janeiro. Mário Peixoto, como é aquela pessoa que, desde o governo Cabral, ele se alimentava do dinheiro público, dos recursos públicos, através desses esquemas, ele perpetuou-se no poder com a gestão Witzel. Witzel, que pagava de ser a nova política, surfou a onda Bolsonaro, o papagaio de pirata do Flávio Bolsonaro, dizendo que seria uma política nova, honesta, ele se elegeu com a ajuda de Mário Peixoto e manteve os mesmos esquemas. Então, tem muita gente da pesada nesses esquemas, não só no Rio de Janeiro, eu tenho certeza, em diversos estados e também municípios. Então, realmente, é de se ter cuidado, de se ter mais cautela. Temos que fazer as denúncias, somos homens públicos e estamos aqui para isso. Nós, quando entramos para a vida pública, estamos sabendo que somos sujeitos a muitas questões como essa, até mesmo correr risco de nossas próprias vidas. Mas, devem ser feitas as denúncias para que as pessoas envolvidas na prática de ilícitos, elas possam ser punidas com o rigor da lei. Obrigado, deputado Carlos Jordi. Passa a palavra agora, por favor, deputado Alessandro Molon. Bom, muito obrigado. Sobre as representações e notícias crime contra o presidente e os seus familiares e amigos envolvidos em crime, eu quero dizer que nós temos feito essas representações e notícias crime. O deputado tem razão, me cabe fazer isso e é o que a gente tem feito, embora muitas delas tenham sido reveladas pelo próprio Ministério Público ou pela Polícia Federal. De forma que, quando a notícia vem a público, de uma investigação sobre um parente do presidente, sobre o próprio presidente do próprio Ministério Público Federal, não faz sentido fazer isso. Nós tivemos aí a imagem do deputado federal Alessandro Molon. Sempre procurado fazer. Deputado, o senhor pode só repetir um pouquinho o finalzinho da sua resposta, porque congelou a imagem. Pois não, desculpe, entrou uma ligação aqui, eu cortei assim que pôde, mas isso atrapalhou. Eu dizia apenas que o deputado Carlos Jordi tem razão, nós devemos fazer essas representações e nós temos feito, inclusive, em relação ao presidente, aos seus familiares e amigos envolvidos em crimes. Eu acho que o deputado Jordi tem razão também quando diz que quem denuncia quem está envolvido em crime organizado, de alguma maneira, corre em risco de vida. Isso ele tem razão e a deputada Carla Zabele também. É verdade, toda vez que se denuncia um grupo criminoso, de alguma maneira, se coloca pessoalmente em risco. Isso é nosso dever, eu também acho, é nossa obrigação. Eu já fui ameaçado de morte no meu exercício parlamentar. Isso, lamentavelmente, faz parte da nossa atuação. Agora, é preciso diferenciar isso de um clima que tem se criado no Brasil, e isso agora desrespeita a outra coisa, que trata-se de um clima de ódio por pessoas que pensam diferente umas das outras. Isso vem crescendo no Brasil. Isso é diferente de a violência por conta de denunciar um grupo criminoso. Denunciar um grupo criminoso e ser alvo de violência é algo injusto, mas de alguma maneira, esperado. O que está crescendo no Brasil é um discurso que permite a violência contra quem pensa diferente. Os jornalistas de dois grupos de comunicação decidiram parar de cobrir as saídas do presidente Bolsonaro porque estão sentindo a sua integridade física ameaçada pelos apoiadores do presidente. Então, esse discurso que começa a tornar essa violência admissível ou natural, ele também é muito perigoso. É diferente da violência praticada como retaliação pela denúncia de um crime, são coisas diferentes, mas infelizmente essa outra violência está começando a crescer no país também. E nós, como democratas, temos que combater isso. Isso não é tarefa minha, é tarefa minha, é tarefa do deputado Jordi, é tarefa de todos os parlamentares, para que as pessoas não se agridam porque pensam diferente, porque um é governo ou porque outro é oposição. Eu não me sinto no direito de agredir fisicamente ninguém, porque a pessoa pensa diferente de mim, eu não tenho esse direito e ninguém tem esse direito de fazer isso com qualquer pessoa. Nós temos que combater isso porque esse clima está crescendo, inclusive em relação à imprensa e quanto isso avança, isso é um risco para os direitos mais básicos e para o país que a gente vai ter. Então, eu quero conclamar aqui o deputado Jordi e todos os colegas para que combatamos essa outra violência. Bom, infelizmente travou de novo o deputado Alessandro Molon, a gente vai deixar o deputado depois, na outra fala dele, que eu vou fazer uma pergunta... Desculpe! Eu vou fazer uma pergunta agora, deputado, e na outra fala o senhor conclui isso, para não ter que travar de novo. E aí tem a ver com a sua resposta, o Brasil está vivendo um momento muito difícil, está sangrando o Brasil mesmo por conta agora de uma pandemia, a gente tem aí o aumento do número de mortos nesse momento e é um momento também muito difícil politicamente. Aí, para falar do estado de vocês, no Rio de Janeiro nós tivemos já cinco ex-governadores presos nos últimos tempos, nós tivemos uma deputada, uma parlamentar, aliás, uma vereadora assassinada nos últimos tempos. A população está clamando já por um período mais pacífico entre vocês. Como a população consegue acreditar em vocês, parlamentares? Esse ano é um ano de eleição. O que vocês oferecem para que a população tenha a crença nesse movimento, na política mesmo em si? E aí eu começo com o deputado Carlos Jordi. Muito obrigada. Por favor, deputado. Bom, eu concordo com o deputado Molon que nós devemos combater todo tipo de violência, combater essa violência de que aqueles que pensam diferente, eles são nossos inimigos. Inclusive, o próprio Adélio, ele foi um responsável por esse tipo de violência contra o deputado federal, que era um presidenciável naquela época, pensava diferente e que atentou contra a sua vida, atentou contra a democracia. E até hoje nós não temos resposta e queremos saber quem foi que mandou matar Bolsonaro. Quem pagou o Adélio? Essa é uma pergunta também que nós gostaríamos muito de saber. E nós sabemos que esse momento de polarização, ele ocorre, mas muitas vezes ele está muito mais na população e alguns casos extremos. Nós sabemos que, por exemplo, a imprensa, às vezes ela sofre algum tipo de agressão verbal ou até mesmo física e eu condeno veementemente esse tipo de situação, como ocorreu já com outros tipos de jornalistas, colegas de vocês aí recentemente e que ocorreu também nos governos PT. Isso não é dizer que isso é uma prática ligada a bolsonaristas. Extremistas existem em quaisquer governo, em quaisquer linhas ideológicas. Isso é uma característica do ser humano e que deve ser punida com o rigor da lei. A população pode esperar que nós, que somos democratas, que gostamos da democracia, do diálogo, que nós sempre vamos respeitar aqueles que pensam diferente. Tanto que eu estou aqui debatendo com o deputado Molon, temos uma boa convivência, apesar de estarmos em polos opostos, convergimos em algumas poucas ideias, mas são aquelas ideias que são boas para o estado do Rio de Janeiro e tentamos sempre chegar num diálogo e jamais numa agressão. Eu tenho esse comportamento, assim como muitos dos meus amigos deputados e adeptos do nosso governo. O próprio presidente Bolsonaro, que por mais que possam falar que ele não é democrata, que ele não gosta da democracia, ele é o mais democrata que nós temos hoje no Brasil. O maior defensor das nossas liberdades e garantias individuais, conversa com todos, mas óbvio que o ambiente está polarizado, é direita e esquerda, conservadores e aqueles que gostam da subversão moral e estatal. E nós vamos sempre ter esses embates, muitas vezes acalorados, mas o importante é termos respeito mútuo entre um ou outro. Muito bem, muito obrigada, deputado Carlos Jordi. Então, deputado Alessandro Molon. Bom, eu primeiro queria dizer que eu desejo que sejam feitas quantas investigações forem necessárias sobre o atentado contra o então candidato Jair Bolsonaro. Repudiei esse atentado como repudio o atentado à integridade física de qualquer pessoa. Não acho admissível que a luta política seja feita com base em qualquer tipo de violência e defendo, sim, que se investire o quanto quiser e se houver mandante, se de fato houver um mandante para isso, que seja encontrado e punido com todo o rigor da lei, que é inadmissível qualquer ato contra a vida de qualquer pessoa. Eu posso discordar de qualquer pessoa, eu discordo muito do presidente da república, mas eu jamais apoiaria qualquer ato de violência física contra ele, contra qualquer parente seu, contra qualquer aliado seu. O deputado Jordi é um deputado com quem de fato tem uma convidência respeitosa, sempre tivemos, eu sou defensor do respeito às diferenças, eu respeito que as pessoas possam dizer aquilo que quiserem. No entanto, sou obrigado a manifestar minha opinião também. O deputado Jair Bolsonaro não se comporta como um democrata. O deputado, o presidente Jair Bolsonaro, ele tem uma saudade incurável dos tempos da ditadura. Ele homenageia os torturadores, ele no fundo parece quase que se lamentar por ter sido eleito, por chegar ao poder pelo voto. Eu estranho muito isso, eu acho que não há nada mais bonito do que alguém chegar a qualquer cargo, como nós chegamos, pela força do voto. Mas ele parece que não valoriza isso, é como se ele quisesse mandar sozinho no país, sem reconhecer que o que faz da democracia uma democracia, uma república como nós vivemos, é de fato a separação de poderes, e não todo poder nas mãos de uma pessoa. Há três poderes, nós fazemos parte de um deles, do poder legislativo. Ele não está nem abaixo, nem acima do poder executivo, não está nem abaixo, nem acima do poder judiciário. Mas o presidente da república não sabe conviver com isso. Participou de manifestações que defendiam o fechamento do congresso, o fechamento do judiciário, e trata a imprensa com um desprezo e uma agressividade inaceitáveis. Não por acaso os seus apoiadores se sentem à vontade para agredir jornalistas. Isso é muito grave. A última vez que eu me lembro de alguém sair da cobertura de um presidente foi, de fato, na ditadura, quando repórteres colocaram as suas câmeras e máquinas no chão para não filmar um ditador saindo do palácio. Isso tem que acabar no Brasil. Se o presidente da república tente implementar o programa que venceu nas urnas, aprovando leis, para isso ele depende do parlamento, e é assim que funciona uma democracia. Jamais fazendo com que quem pensa diferente se sinta ameaçado, seja um jornalista, seja um parlamentar, seja um juiz. O congresso não tolerará esse comportamento do presidente da república, o judiciário não tolerará, porque, da mesma forma que o deputado Jordi disse, do governador Vides, e tem razão, ele não está acima da lei, deve-se dizer, do presidente da república. Ele não está acima da lei e não está acima da Constituição. Ele teve obediência e nós vamos exigir que ele manifeste essa obediência com seus atos, não apenas com palavras, como ele sempre faz, depois de cometer uma transgressão, no dia seguinte ele vem, diz que não era bem assim. Então, vamos cobrar dele o mínimo de responsabilidade como presidente da república. Bom, deputados, eu gostaria de repercutir com os senhores uma frase do governador Wilson Witzel, que ele acabou dando há pouco tempo nessa entrevista coletiva no Palácio das Laranjeiras, em que ele é vítima de perseguição política. O governador disse o seguinte, o que aconteceu comigo vai acontecer com outros governadores e outros políticos. Gostaria de saber dos senhores, começando pelo deputado Alessandro Molon, há uma perseguição política não anunciada ou explícita nesse cenário político. Eu não tenho dúvida de que no fundo o presidente da república gostaria disso, mas não é isso que eu vejo nesse caso e não tenho nenhuma razão para afirmar que a Polícia Federal esteja agindo de forma a perseguir adversários do presidente até o momento. Seria leviano da minha parte, eu não sou leviano, sou responsável, sou sério, respeito a Polícia Federal, respeito o Ministério Público Federal, essa investigação que tudo indica começou no próprio Ministério Público Estadual, portanto são vários órgãos de investigação que tiveram autorização da STJ para fazer essa operação. Não vejo essa operação como qualquer forma de perseguição política e não posso afirmar que em qualquer outro caso, pelo menos até o momento, a Polícia Federal esteja agindo de forma a perseguir politicamente quem é adversário do presidente. Não vi isso até o momento. Tenho certeza de que o presidente da república no fundo deseja isso, pela maneira como ele fala da Polícia Federal, mas não vejo isso na ação da Polícia Federal até o momento. Neste caso do governador Witzel, o que merece ser investigado é o vazamento, é o vazamento da operação. A realização da operação em si, ao que tudo indica até agora, não há qualquer reparo a fazer a provas graves e se o governador desviou dinheiro público, ele ou qualquer pessoa de qualquer partido tem que responder por isso. Dinheiro público tem que chegar no hospital, no remédio, no respirador, no médico, na escola, no professor, enfim, na população. Dinheiro público é da população. Se foi desviado por quem quer que seja, tem que responder por isso. É gravíssimo. Isso, por exemplo, eu tenho certeza que é uma coisa que une a quem, independente de ser de direita ou de esquerda, tem compromisso com o país. Eu acho que é muito grave o que aconteceu. Tem que ser investigado e, se cometer o erro, tem que pagar por isso na justiça. O senhor, hoje, a sua opinião? Bom, primeiramente, eu quero apenas destacar uma fala aqui do deputado Molon, que anteriormente, ele, para justificar que o presidente não seria um democrata, ele falou a respeito das manifestações em que o presidente, muitas vezes, sai para saudar os apoiadores e que ele disse que são manifestações pelo fechamento do Congresso, fechamento do STF. Bom, eu digo para vocês que essas manifestações, ao contrário dessa narrativa mentirosa que, muitas vezes, a mídia mencione quer emplacar e a oposição endossa, essas manifestações são feitas em apoio ao governo de Jair Bolsonaro. Se há, isoladamente, um ou outro manifestante expressando que é pelo fechamento do STF, pelo fechamento do Congresso, não representam a maioria e não podem manchar as manifestações. E vale destacar também que pedir a cassação de Maia, manifestações contra Rodrigo Maia, contra até os 11 ministros do STF, não é contra o Congresso Nacional e muito menos contra o STF. Bom, a questão da interferência política é óbvio que não há. Eu só quero destacar aqui que essa fala do Witzel, ela demonstra, na verdade, que ele não é o único que vai estar sendo investigado. Não é o único. Existem outros governadores que também estão sendo investigados. Então, eu acho até que ele foi muito infeliz ao comentar dessa forma. E comento também uma outra fala do governador Wilson Witzel, que demonstra uma interferência política, mas sim por parte dele, em que ele disse que o senador Flávio Bolsonaro, com todas as provas que nós temos, ele disse dessa forma, senador Flávio Bolsonaro, com todas as provas que nós temos, que nós já temos contra ele, ele falou dessa forma, com todas as provas que nós já temos contra ele, já deveria estar preso. E vale destacar que quem está investigando o senador Flávio Bolsonaro é o Ministério Público do Rio de Janeiro e a Polícia Civil. Então, é esse tipo de fala que dá indícios de uma interferência política por parte do governador para retaliação política contra seus adversários. Ele traiu o presidente Jair Bolsonaro, traiu o senador Flávio Bolsonaro e agora utiliza o aparato estatal do Rio de Janeiro para perseguir politicamente Flávio Bolsonaro, a família Bolsonaro e ele deve ser investigado por uma fala criminosa como essa. Bom, deputados, eu gostaria de agradecer muito a participação de vocês nesse debate, muito respeitoso, muito obrigado por vocês trazerem seus esclarecimentos, seus pontos de vista, suas visões sobre o mesmo fato, essa é a ideia aqui da CNN, trazer esse debate, trazendo os dois lados de um mesmo fato. Então, deputado Carlos Jordi, muito obrigado pela participação. Eu agradeço, muito obrigado pela oportunidade, primeira vez que estamos aqui, já estive com Molon em outras oportunidades, como eu disse, temos sempre uma convivência bem democrática e é um prazer sempre estar podendo falar com vocês e com todos que estão em casa para que a gente possa esclarecer mais sobre a política aqui em Brasília. Perfeito. Deputado Federal Alessandro Molon, muito obrigado também pela participação nesta tarde de terça-feira. Muito obrigado, agradeço o convite, a oportunidade, cumprimento aos jornalistas, cumprimento ao deputado Jordi também.